Deus tem sempre usado o Teu Filho, usa-te de uma forma especial nesta noite, Senhor, e assim, ó Pai, através da vida do Teu servo, ó Pai, fala com o Teu Mato Igreja, através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, ó Pera Maravilha nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e assim, ó Deus, sinta-se a vontade em nosso nome, em nome de Jesus, amém. 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 Quero cumprimentar os irmãos, ó Pai, ó Senhor, amém. Amém. Essa paz possa estar aí na nossa oração, nós somos mais pra sempre, pra mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui pela primeira vez, né, nesse ministério, e louvando a Deus pelo nosso pastor, pastor Luiz, também com a sua esposa, que tenha nos campeado, também, nessa oportunidade, e louvando a Deus pela minha esposa, também com a sua filha, e que tenha sido também uma bênção no meu ministério. Louvando a Deus pela vida do presbítero, Miquel, né, presbítero, vamos lá, olha, Deus abençoe, Deus é contigo. Louvando a Deus pela vida do pastor, excelentor, né, Francival, juntamente com a sua esposa, graças a Deus. Eu já tenho alguns recados de Deus, eu posso entregar para os irmãos, amém? Graças a Deus, Deus que tem sido fiel para dar nossas vidas, a Ele seja a honra, a glória, o poder para todos sempre. Quero louvar a Deus pela vida desse irmão grego, Antônio, né, que se fosse somente na sua vida, eu estou aqui com a sua esposa, louvando o seu irmão, nosso Senhor. Louvando a Deus pela vida do irmão Douglas, esse pregatório aí, ó, ó, o povo de trovão, né, joelho pastor, o povo de trovão, mestre, eu tenho voz, eu fiquei até pegando uma máscara, meu Deus, eu tenho voz, eu posso, Deus, eu tenho que te usar, amém? Enfim, eu tenho que ligar meu irmão, você faz presente aqui nesse lugar, no nome de Jesus, amém? Vem, vem de pé, abra sua bíblia, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo número 3, eu peço que você atende para o capítulo 3, o versículo de número 6, apenas a parte A. Êxodo, Êxodo capítulo 3, o versículo de número 6, apenas a parte A, amém? Estivemos hoje na casa dessa abençoada, né, já abençoou a sua filha, já abençoou a sua filha, então um recado de Deus para ela, amém? Glória a Deus, aleluia. Exodos, Êxodo capítulo 3, o versículo de número 6, apenas a parte A, observem aqui, diz assim, eu sou Deus, fala comigo, eu sou Deus. Vamos lá, só a igreja, eu sou Deus. Eu sou Deus. Coloque bem a sua filha no banco, coloque bem a mão sobre o seu coração nesse momento, veja os teus olhos, veja os teus olhos. Coloque bem a sua filha no banco, veja os teus olhos, veja os teus olhos, veja os teus olhos, veja os teus olhos. Amém? Estamos diante de Pai da tua presença, e nós queremos te louvar por essa oportunidade ímpar, toca sobre o nosso coração de uma forma especial. Tudo isso, Pai, eu te peço, e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos? Estamos aqui diante de um texto, e eu creio que muitos irmãos e irmãs que conhecem a Bíblia Sagrada, quando olham para esse texto, ficam maravilhosos. Por quê? Porque nesse texto você vai encontrar um homem chamado Moisés. Mas você entende que antes disso acontecer, antes de Moisés estar nesse capítulo, capítulo 3, e os versos de número 6 e 7 a seguir, você vai entender que ele teve uma trajetória no Egito, porque até então ele era considerado príncipe do Egito. Moisés estava na casa de Faraó. Você observa que, ao crescer, ele não vai se adaptar com tudo aquilo que Faraó concedeu para ele, ensinamentos, estudos. Ele não ficou satisfeito com isso e tudo. Por quê? Porque dentro dele existia algo maior. Algo que, quando ele via os seus conterrâneos, quando via o seu povo sofrendo, ele não se alegrava. No entanto, você observa que quando ele cresce, você vê que ele mata um dos soldados de Faraó e ele tem que enterrar o povo, ele tem que fugir. Ele tem que sair fora de cena. Agora, passou a trajetória que começava no Egito, dentro da casa de Faraó. Ele saiu com mais ou menos 40 anos lá de dentro. Passou esses 40 anos dentro da casa de Faraó. Agora ele vai passar mais 40 anos no deserto. Agora, observe bem, na trajetória desse homem, saindo do Egito e indo para o deserto, alguém pode dizer assim, mas agora acabou para Moisés. Agora, ele vai ser destruído. Agora, ele não vai ter mais alguém para estar ajudando ele. Mas, no entanto, você observa que quando Moisés sai de dentro da casa de Faraó, você observa que ele vai encontrar uma família. Ele vai encontrar um homem. Então, é interessante que quando ele chega a uma situação, você observa que a filha desse homem, Géfer, estava no tanque. Ali para estar peguando lá. Ah, com seus caminhos. Agora, observe que quando eles estavam ali, eram apenas mulheres que estavam ali. De repente, chega alguns homens que querem, né, maltratar elas, falar alguma coisa com elas, mas Moisés estava ali. De repente, quando eles pensam que as mulheres estão só, Moisés aparece na cena. E Moisés coloca eles para correr. Agora, meu irmão, observe bem. Moisés vai ter uma graça de ser chamado para dentro da casa do pai daquelas jovens. Moisés começa um relacionamento com uma delas, Zípla. Agora, você observa que ele agora vai estar tendo famílias, ele vai ter outro costume, ele vai estar sendo criado no deserto. Agora, Moisés não vai estar mais dentro do palácio. Agora, ele vai cuidar de ovelhas. Moisés também vai passar uma temporada no deserto, no entanto de ovelha, no seu sonho, Géfer, está ali, orientando. Pense um homem sábio, era Géfer. Apesar de Moisés ser um homem também conhecedor de ciências, porque ele passou muito tempo no Egito. Agora, você observa uma história aqui. Moisés, uma certa feita, ele vai procurar, quem sabe, uma das suas ovelhas. E aí, você observa que ele vai subir uma montanha. E quando ele está subindo essa montanha, você observa que no pé da montanha, quando ele estava começando a subir, você observa que ele vai ouvir uma voz. Ele vai começar a dizer assim, Moisés, Moisés. Aquela voz que soava, ia de encontro do coração e ouvido de Moisés, e Moisés ficou procurando. Da onde vinha aquela voz? Porque ali no deserto não tinha ninguém. No deserto ninguém queria. Estava falando com ele, até porque ele estava procurando de ovelhas. Agora, observa bem. Ele vai se aproximando mais um pouco. Aí, de repente, o que ele vai observar? Uma saça. Agora, o que ele vai observar? Aquela saça que estava ali, não se consumia com o fogo que estava sobre ela. O fogo estava consumindo, o fogo estava sobre a saça, mas não se consumia. E ele, observando de longe, você observa que a voz saiu de dentro da saça de fogo. Ela começa. Deus começa a falar assim, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus, seja o nome do Senhor. Observe bem aqui. Glória a Deus, seja o nome do Senhor. Moisés, na mesma hora, tira a sandália dos pés. E começa a conversar com a voz que estava saindo da saça. Mas o que chama a atenção é que Moisés era um cientista. E Moisés conhecia toda a ciência do Egito. E eu entendo agora ele com aquele cajaro colocando a mão sobre aquele fogo. Mas o fogo não consumia. Lovava o santo nome do Senhor. Aí Moisés fica preocupado. Aí, de repente, Deus começa a se revelar para ele. Dizendo assim, eu sou o Deus dos teus pais. Que me é Moisés. Ravavavassunha de Cantarag. Ele começa a dizer assim. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés eu tenho ouvido Eu tenho visto A lamentação do povo que está no Egito Eu tenho contemplado de vir o deles Que está no Egito E eu te escolhi Moisés Para você libertar o povo Eu te escolhi para levar A você até Faraó Para você libertar o povo Que está escravizado Louvado seja o nome do Senhor Agora o que chama a atenção aqui É que Moisés vai começar a dar desculpa Irmão Antônio Ele vai começar a dizer assim Senhor eu não sei falar Eu sou pesado de línguas Eu não sei me expressar Eu não tenho capacidade Para falar diante do povo Eu não tenho capacidade Para me expressar diante do povo Aí Deus fala para ele Mas não pergunta Quem foi que fez a boca do homem Moisés Por acaso não foi eu O Senhor Lá na sul e a decanta Dá para cá Lá na chaga Lá na sul e a decanta Ele você serve É o Deus que fez Todas as coisas Conforme a sua Autoridade E o seu poder Deus Ele tem o domínio no céu Deus Ele tem o domínio na terra Deus tem o domínio Debaixo da terra Porque a Bíblia sagrada fala De um Deus De um Deus Todo poderoso Moisés não estava diante De uma estátua Moisés não estava diante De uma madeira Moisés não estava diante De um gesso Moisés não estava Vendo uma fisionomia Mas o que Moisés Poderia contemplar Naquele momento Era apenas A saca ardendo Em fogo Era a saca ardendo Em fogo A lá na sul e a decanta A lá na caia Olha só o que Deus Estava transmitindo Para Moisés É como se Deus Estivesse dizendo E não fosse não A lá na sal e a caia E não fosse mal Ele estava dizendo A senhora Moisés Tu é cientista Lá no deserto Tu é cientista Lenta a cara de farol Mas deixa eu te dizer Uma coisa O poder que está Aqui nesse fogo Você não tem como Explicar A tua ciência Não vem diante de mim Porque eu sou Deus que criou A ciência Fácil Aquilo que não existe Voltar A lá na caia De cantar a caia Moisés Naquele momento Não fica A lá na caia Até cantar a bacia Satisfeita Ele começa a se aproximar Mais um pouco Moisés começa a se aproximar Porque Moisés agora Ele acha A lá na sua De cantar a graça Diante daquela voz E Deus começa a falar Para Moisés E Moisés começa A falar com Deus Aí ele chama A atenção aqui É o seguinte Deus vai falar Para ele Olha você vai voltar Para o Egito Você vai libertar O meu povo Aí naquele momento Moisés diz assim Tudo bem Já que o Senhor Está me chamando Para libertar o povo Eu preciso saber Como é o nome Do Senhor Para que eu possa Chegar até Faraó E falar o teu nome A lá na sua E até cantar a bacia Eu creio Que nesse momento Ali naquele momento Moisés Poderia dizer assim Para Deus As outras nações Inclusive Faraó Tem deuses Que estão ali Eles estão Vendo eles 24 horas Porque eles são Gesso Eles estão De madeira Eles são De bronze Estão diante De Faraó São os deuses Dele E cada um Desses deuses Tem um nome Específico Aí Moisés Como foi criado Lá dentro Do Faraó Lá dentro Do palácio Ele vai dizer Assim Senhor Eu quero que o Senhor Me diga o teu nome Para que eu possa Identificar Diante de Faraó Qual foi o Deus Que me enviou Até você A lavar a chuva Até quando está Lá na cara Observe Aqui nós estamos Nos irmãos Os deuses Que estavam ali Tinha nome Você identifica Uma pessoa Pelo nome Você vai saber Que é um indivíduo Pelo nome Agora você vai entender Aqui que Moisés Ficou preocupado Moisés Quer saber Que nome É o teu Qual é o teu nome Para que eu possa Chegar diante dele E dizer Foi esse nome aqui Conheça o Deus aqui Quem sabe Quando ele Dizer assim Não Moisés Quando ele Contar essa Trajetória Não Moisés Leva Uma imagem Faz um estúpido Aí Da saca Que você viu lá Não Moisés Quer saber A identidade Desse Deus Moisés Quer saber A essência Desse Deus Porque o nome Diz tudo O nome É a identidade O nome É aquilo Que identifica Alapassu Yandekantaraia Mas o que chama A atenção aqui É que quando Moisés Pergunta isso Para Deus Deus olha Para Moisés E vai dizer assim Ei Moisés Olha para cá Alapassu Yandekantaraia Deus fala assim Para Moisés Fala para Faraó Alapassu Yandekantaraia Em outras palavras Fala para Aqueles E vocês Que o Deus Que vai te enviar Até ele Alapassu Yandekantaraia Não precisa De um nome Para ser específico Sabe por que Moisés Eu sou O que sou Eu sou O teu Deus Eu sou O que sou Alapassu Yandekantaraia Alapassu Yandekantaraia Alapassu Yandekantaraia E está dizendo Para nós hoje Alapassu Yandekantaraia O que você precisa Você precisa De paz Eu sou A paz Para a tua vida Levanta a mão aí Deus está dizendo Para você Nesta noite Ei Você precisa De saúde Eu sou A saúde Para a tua vida Deus está dizendo Para você Ei Você precisa De luz Eu sou A luz Para a tua vida Alapassu Yandekantaraia Levanta a mão aí Deus já está Começando a operar Deus já está Começando a operar Você precisa De um alimento Eu sou Alimento Você precisa Do pão Eu sou Pão Você precisa Da água Eu sou Água Alapassu Yandekantaraia Levanta a mão aí Porque Deus Está tocando Você Na tua vida Ele está Tocando Sobre o teu coração Alapassu Alapassu Yandekantaraia Entenda que Pastor Simão Aqueles Deuses Tiam identidade Porque alguém Chegou Para eles E colocou Deixa eu fazer Aqui uma comparação Observe Um dos deuses Dele Que estava lá Chamado Alapassu Yandekantara Observe Eles colocaram O nome Daquele deus Ha Por quê? Porque ele Identificava Uma indignidade Ele identificava Um ser espiritual E aí eles colocaram Nome Quem foi que colocou O nome? Foi o próprio Homem Que fez ele Como ídolo Aí Deus Estava dizendo Moisés Eu não preciso De ninguém Colocar nome Sobre mim Porque eu sou Tudo em todos Eu faço Tudo E aí eles colocaram Em outras palavras Deus estava dizendo Assim Moisés Se eu quiser Me manifestar Como Jeová Eu me manifesto Se eu quiser Se manifestar Como eu chamarei Eu me manifesto Se eu quiser Se manifestar Como ele Eu me manifesto Por quê? Porque eu sou Todo poderoso Aquele que criou O céu Aquele que criou A terra Aquele que tem a mão Alapassu Yandekantara Alapassu Yandekantara Maior do que tudo E você Posso imaginar Moisés Estava diante De um Deus E não tinha Um nome específico Para chegar Adiante E falar Por quê? Quando você Coloca um nome Em uma pessoa Você está dizendo Que você tem Uma autoridade Sobre a pessoa Observe Se eu colocar Um nome em uma pessoa E resistir A aquela pessoa Significa dizer Que eu tenho Poder Eu tenho Sou maior Do que aquela pessoa Eu recebi O nome do meu pai Da minha mãe Por quê? Porque eles são Maior do que eu Deus estava dizendo Moisés Como eu sou tudo Em todos Eu não preciso De um nome Para se identificar Eu preciso De uma força Por quê? Porque eu sou tudo Aquilo que você precisa Eu sou a fonte Eu sou a fonte da vida Eu sou a fonte na cura Eu sou a fonte da cura Eu sou a fonte na cura Eu sou o milagre Eu sou minha magra Você precisa de perdão Eu sou o perdão Eu sou preciso de salvação Eu sou salvação Ele está dizendo pra você nesta noite Eu sou em tua vida E eu posso te libertar Eu posso te curar Porque aqui não há um Deus que você vê com seus olhos físicos Não há um Deus que você pode definir ele apenas com uma palavra Mas é um Deus que vai além da palavra Além da essência Além daquilo que você imaginar Em outras palavras Deus só vai querer dizer pra Moisés Moisés, eu sou auto existente Eu não preciso da existência pra existir Porque eu sou o índice de todas as coisas A maçurinha tecana Deus seja louvado No livro do profeta Isaías No capítulo de número 9 Você tem uma bilhada aí Capítulo 9, versículo de número 6 Vai dizer A maçurinha tecana A maçurinha tecana Porque você era chamado Maravilhoso Você é o Deus forte E pai da eternidade Nova do ser Que não fosse meu Logo Deus é acima da eternidade Logo Deus está dizendo Eu sou antes da eternidade Porque eu criei a eternidade Em outras palavras Estava dizendo pra Moisés Moisés Você é um ser passageiro É o ser que precisa da eternidade Pra poder existir Mas eu existo antes dela Porque eu sou o criador Eu sou aquele que faço A maçurinha tecana Livro do profeta Isaías No capítulo de número 43 O versículo de número 13 Ele vai dizer Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém que possa fazer Escapar de minhas mãos Operando eu Operando eu Quem impede nada Quem pode impedir O braço respetido do Senhor Quem pode impedir Tem essa manifestação Da tua vida Ele é todo poderoso E ele estava mostrando Pra Moisés Moisés Você vai lá Com o braço estendido Moisés Não vai ser teu braço Mas vai ser o meu braço E vai estar contigo Não se preocupa O meu som está contigo Olha a pessoa aí O meu som está contigo O meu som está contigo O meu som está contigo Profetiza agora Para ser a enfermidade Aí ó Profetiza agora Para ser a enfermidade Que você tem no corpo Coloca a mão só Para ser a enfermidade E diz O meu som é maior do que é tu O meu som é maior do que é tu Porque Deus é maior Na tua vida Desabora essa enfermidade Do corpo Da alma e do espírito Porque Deus está tomando Sol Na tua vida Aleluia Aleluia E aqui na santa A esposa do pastor Desivaldo Obrigada santa A esposa do pastor Desivaldo Aleluia 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 Eu estava sentado aqui Aí Deus me mostra Essa mulher A esposa do pastor A esposa do pastor Aí Deus comecei a dizer assim Ei Olha para ela direito Veja só Um traço Na vida Que ela passou Não tem sido fácil Porque ela veio De uma família Onde a família Não estava Dando crédito para ela Muitas pessoas Apontaram Dizem que ela não ia nem casar Muitas pessoas Apontaram Dizem que não poderia Por capacidade De gerar filhos Mas o Senhor diz Ei Eu conheço a tua história Aleluia Eu conheço a tua essência O Senhor viu as palavras De maldito Que foram jogadas Contra a tua vida É por isso que às vezes Você se sente inferior É por isso que às vezes Você se sente incapaz Mas o Senhor diz assim Eu que te capacito Eu sou na tua vida Diz o Senhor Dos exércitos E prova disso Tu está vivo Muitos não te davam Por quê? Porque eu não estava vendo Mas eu sou Deus Que estou te honrando Na terra Para mostrar Que eu sou Deus E as palavras Que foram lançadas Contra a tua vida O Senhor diz hoje Eu provo pra ti Que não vai mais estar É perdoando Nenhum mal Sobre a tua vida Porque eu jogo Por terra agora Eu jogo por terra Abraça a minha trofeta Abraça a tua esposa A lavação e cantarava a caia Quantas vezes ela chorava Quantas vezes ela clamava O Senhor diz assim Pra ti minha filha Não se preocupa Eu tenho que te escolher Pra fazer uma grande obra Na tua vida E nesta noite Eu estou provando pra ti Que eu ouço a tua voz Homem de Deus Homem de Deus Eu vou falar por eles aqui Para o homem prescita Olha por eles aqui Você tem o som de Deus Ele vai falar por dia aqui Para falar Para um casal aqui Alamasuri Alecandaraia Vem aqui na jovem Alamasuri Cantaravacaz Hirem de Cantaravacaz Bicandaravacaz Missionária Abençoada Por gentileza Alamasuri Cantaravacaz Vem aqui Alamasuri Calamada Coloca no coração Na jovem Iremicandaraia Sua Estévia Trabalhada Coloca no coração dela Abençoada Iremicandara 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 Sobrenada Iremicandara Estou provando Na maia Aleluia, né? O Senhor diz pra ti assim, ó Eu não te trouxe aqui pra morrer Eu te trouxe aqui, fecha o teu som Eu te trouxe aqui, sabe pra quê? Pra mostrar a finalidade sobre a tua vida E o Senhor diz assim Eu tenho um novo caminho pra você trilhar Porque eu sou Deus que faça o mal a todas as coisas E eu te digo nesta noite Não rejeite aquilo que eu já tenho te dado Porque eu tenho te dado oportunidade Pra você louvar Pra você se expressar diante da minha presença E o Senhor diz, não se preocupe, eu curto o teu coração Não se preocupe, porque eu sou Deus que conheço A teu coração E nesta noite eu estou tendo capacidade Aquela lágrima que tu voou Ela amassuricando, ela vai cair nos teus olhos Quando ninguém viu, eu venho E digo pra ti, não se preocupe Porque eu sou Deus que entro com providência E vou te dar vitória no meio dos teus Eu vou te dar vitória no meio dos teus Eu sou Deus que estou entrando lá Eu estou entrando lá Eu estou fechando a sepultura Tu tem clamado, tu tem pedido Mas eu disse pra ti, não se preocupa Eu arranco na sepultura E digo que sou Deus Através da tua vida E da tua oração Que nos sentou nos exércitos Deus está entrando com livramento Suprimendo com a tua casa Na tua família Alabaçura e cantaraia O Senhor diz assim Aquela oração que tu fizeste Quando ninguém ouviu Eu estava ouvindo Porque eu sou Deus que conheço O presente e o passado E o futuro Dá um abraço dela Porque Deus faz coisa Nesta noite Aleluia A esposa do meu irmão aqui A irmã Valéria Valéria Alabaçura e cantaraia Alabaçura e cantaraia Ima Valéria Alabaçura e cantaraia Aleluia Aleluia Ima Valéria Fica aqui com gentileza Eu precisava de seu esposo Também do celular Pode ficar Aleluia Alabaçura e cantaraia Dê a mão aí Pega a mão Aleluia Fecha o jovem o casal A gente tem a mão pra cá Fecha o jovem O Senhor te diz assim Alabaçura e cantara Alabaçura Não se preocupe Porque esse momento Eu marquei Pra provar que eu escolhi a voz Pra me manifestar A minha glória O meu poder Chama a nossa vida Assim diz o Senhor Faça uma nova aliança Entre vocês dois Porque Satanás Tá tentando desfazer Aquilo que eu fiz Mas o Senhor diz assim Ei Eu semeio o vosso casamento Porque eu sou Deus da família E eu escolhi Pra fazer uma grande obra Diz o Senhor dos Exércitos Faça uma nova aliança Um com o outro Pedindo perdão Pra que não haja espaço Pra Satanás Trabalhar em coração Porque Deus Tá dizendo pra você É uma grande obra Que eu tenho colocado Na vossa mão E não vai poder voltar atrás Porque eu sou Deus Que escolho E o covarde Não tem prazer Diz o Senhor dos Exércitos Missionário Você vai ter o Senhor dos Exércitos Você vai ter um tempo aí É missionário Vocês dois Fala O ouvido todo Pedindo perdão agora Missionário Você vai orar por eles E a partir de hoje Esse compromisso aqui Essa aliança Que está sendo feita aqui Satanás não vai poder Colocar as garras Porque Deus Está selando aí Arapassuri Cantarabacaia Deus Ele escolheu vocês Para uma grande obra E essa obra Vai ser concretizada Porque Deus É Deus Sobre a vossa vida Diz o Senhor dos Exércitos Alamassuri Eu decantarabaca O Senhor está dizendo Deus Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Eu perdono A vossa vida Mas a partir de hoje Tem que ser diferente Para que a minha glória Possa se manifestar Na vossa vida Se eu for tocar Naquilo que você mais ama Diz o Senhor dos Exércitos Imanai Que anda lá No assunto Obrigados A partir de hoje É diferente Diferente Amém A partir de hoje Vocês tem o compromisso De todo dia Pegar essa palavra E ler O versículo 1, 2 Se ajoelhar na cama 1, 2 Nada de ó Dar espaço Amém Porque senão Deus vai tocar na cama Com você E mais um E vai tirar o E não vai ter mais gente Amém Volte a abençoar Amém Essa santa aqui Você é jovem Você vem a caramba de Jesus Alabaçou e cantará Bacaias Ilibe e cantará Bacaias Té de Arás Ibeca Bacassu E cantará Aleluia Aleluia Cara esposo De Mondogas Cadê ela? Alabaçou e cantará Bacaias Aleluia Esposo de Mondogas Por gentileza Alabaçou e cantará Suzy Aleluia Deus é fiel Aleluia Mulher de Deus Deus fala contigo assim Pega na mão dela Vá lá Na frente E volte com a mão Vá lá Mão dada Mão dada Mão dada Mão dada Alabaçou e cantará Bacaias Alabaçou e cantará Bacaias Ilibe e canta Alabaçou e ande Canta na morte Alabaçou e cantará Bacaias Alabaçou e cantará Bacaias Deus da forma Eu contigo aí Alabaçou e cantará Bacaias Pode deixá-la bem Para o irmão Para o Senhor Obrigado Levanta a mão Para o Senhor Levanta a mão Para o Senhor Levanta a mão Levanta a mão O Senhor Me diz Se tu pensas Que eu não estou Contigo Para onde quer que tu andas Eu sou Deus Que te sustento E te digo assim Eu te perdoo Eu te perdoo Pela tua fraqueza Eu te perdoo Porque até não Eu só atendi No Senhor Que eu sinto tão falha Mas o Senhor Me diz Sabe por que Eu te trouxe Nesta morte Para mostrar Que eu não me esqueço Daquele que eu sou Como diz o Senhor Nos exércitos Para a tua vida Ai que me mistura E a decanda E o Senhor Diz assim Eu estou entrando No meio Da tua parentela Eu estou quebrando A corrente No meio De uma pessoa Da tua família Que você tem Diz o Senhor Será que eu não vou Ver a libertação Será que não vai ter jeito O Senhor Diz agora Eu vou quebrar A cadeia A corrente Para mostrar Que eu sou Deus E você vai contar A vitória E saber Que eu sou Deus Que escolho Do jeito que eu quero E a decanda Nós subimos A decanda Na bacalha E o Senhor Diz assim Levanta a mão Para o céu E levanta Deus vai dizer Deus vou te entregar Uma grande vitória É uma vitória grande É uma vitória grande É uma vitória grande Levanta a mão Para o céu E o rei Para a gassura E cantar E quando essa vitória Chegar Tu tem que testificar Que Deus vai fazer Coisas grandes No meio Da tua família No meio Da tua vida Para mostrar Que Ele te escolhe Na terra Diz o Senhor Dos exércitos Um abraço nela No seu lado É um bom dia de Deus Alabaçura E canta Na bacalha Asteria Vem aqui Minha Essa guerreira Aqui Ei Guerreira Vem cá Alabaçura E canta Na bacalha Alabaçura E canta Na bacalha Aleluia 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 Glória a Deus Seja o nome do Senhor Sim Deus Tu és fiel Vem aqui Minha santa Deus quer te usar Vem cá Você Deus quer te usar Alabaçura E canta Na bacalha Sui Ele canta Na bacalha Coloca aqui Esse óleo Cuja tileza Alabaçura E canta Lavastelha Icri Sui Canta Na Deus quer te usar Agora nesse momento Coloca aí Alabaçura E canta A mão sobre a cabeça Dela Com sua mão Alabaçura Enquanto Coloca na mão Na cabeça Tu vai também Colocar nas pernas Dela Coloca na cabeça Alabaçura E canta Na bacalha Coloca também Nas pernas Dela Nas partes Isso Alabaçura E canta Na bacalha Alabaçura E canta Agora coloca o nome No seu coração Dela Fecha os olhos Alabaçura E canta Na bacalha O Senhor Está dizendo Eu estou te visitando Com cura Eu estou te visitando Com cura Agora o Senhor Está estrutura Na tua vida Está dizendo Eu estou repreendendo Esse mal Alabaçura Estou visitando Com cura Da planta Dos pés Ao alto Na cabeça O Senhor Diz agora Estou arrancando Todo o mal Porque eu sou Deus Senta a tua vida E eu Sinta o toque de Deus Senta a tua vida E eu Em Jesus Dá um abraço Peração Dá um abraço Aleluia Essa criança aqui Ela é filha de quem Essa criança aqui Ela aqui Hã? Ela é filha de quem Su? É filha dela? Isso é mãe dela? Não é parente não? Tira o pé de cá Aleluia Aleluia Você já recebe a dor? Você já recebe a dor? Ele já tem Você já tem Deixa eu te dar uma coisa Presidente Agora o que Deus quer que você faça? Você que atira Você é responsável Você entrega a sua vida E a vida dele antes do Senhor Para que você possa ter a humanidade E dar dele E passa para a mãe dele, tem mãe? Passa para a mãe dele, tem elemente? Dizia, oh, não faça isso Toma para ela Não faça isso, porque é satanás E o jeito que ele tem que ser com ele Ele vai tentar matar Primeiramente a mãe dele Quando eu ler para esse jovem aqui, ó Vem aqui, ó, criança Mas eles vão, chama ele lá Fala aquilo que eu te mando Entendeu? Então você é responsável também Ele está com quantos anos? Ano? Nove Olha só, ela está crescendo Sabe o mais sábado do projeto que deu na vida dele É por isso que ele está fazendo isso Agora eu quero fazer um desafio contigo aqui Agora, tu já foi crente alguma vez? E porque tu se afastou É como se tu tivesse deixado as tuas pagais de ser, ó Então a tua vida não tem que ser fácil Tristeza, sofrimento, decepção Não quero ser o que eu vou voltar É o momento que Deus te dá O que você fez e deixou de fazer Porque eu não falei, não está se importando O importante é agora Porque depois que você sai da língua Você não sabe o que vai acontecer Eu nem conheço vocês Conheço Mas Deus conhece Se você quiser agora fazer uma aliança diante de Deus Para orar por Ele também Porque só assim você vai ter autoridade Não adianta você dizer Não, eu vou pedir Os irmãos É você, a família E a mãe também Principalmente O pastor aqui pode orar O soberano é pastor Pode orar mais vocês que são autoridade Na vida deles Você quer reconciliar hoje Agora? Quer? Pastor, não vai se reconciliar Vai lá Tira aqui pra gente É por gentileza Ele também Vamos lá pra ele aqui pastor Reconciliando Fique firme Olha lá pra você Aleluia 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 Chega mais tempo Amém? Levanta a mão grande Céu Fala Senhor Jesus Nesse momento Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida Senhor Jesus Escreve agora O meu nome Lá no céu E o livro da vida E será com teu sangue Para que no último dia O meu nome Seja achado Escrito Escrito Lá no céu Para a glória De Deus Pai Amém Vamos orar pra ela Tua igreja Grande Deus Pai Todo-Poderoso Omeiador Dos céus E do céu Pai Santo Pai querido Pai amado Tome essas filhas Senhor Para o teu louvor Para a tua glória Senhor Ó Espírito Santo De Deus Tome a primazia Desses vasos Senhor Escravo Uma história linda Para ele Senhor Pai Em nome de Jesus Meu Pai Toma Senhor Essa moça Na tua escala Toma esse rapaz Senhor E faz Senhor Uma coisa grandiosa Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Deus escreve Uma história nova Pai Para a tua filha Pai Em nome de Jesus Amém Jesus Amém E um abraço Também Pastora Mery Meidano Ruiz Amém 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 Amém